Em outubro é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Bullying. O crescimento nas ocorrências na última década revela que toda a sociedade precisa se mobilizar contra esse tipo de violência. Quase 7 milhões de estudantes sofreram algum tipo de violência na escola é o que revela a pesquisa do Data Senado, o que representa 11% dos quase 60 milhões de alunos matriculados no país. Perguntados se já sofreram violência na escola, mesmo que não atualmente estejam estudando, o índice dos que disseram sim sobe para 22%. E quanto ao bullying, o percentual vai para 33%. Para falar sobre esse assunto, hoje aqui no Alesp Cidadania, nós recebemos em nossos estúdios a pedagoga Elenice Mendes. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Renata. E também a porta-voz do Corpo de Bombeiros, a tenente Olívia Caso, que vai falar dos cursos de ensino à distância sobre bullying e saúde mental dos bombeiros. Obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. Começamos com o Elenice. Explica para a gente o que é bullying. O bullying é uma agressão, são comportamentos agressivos e eles se refletem da seguinte forma, eles são sistemáticos, contínuos, eles podem ser agressões físicas ou verbais, psicológicas, mas o intuito é esse, é sempre causar dor naquele indivíduo. Muitas vezes é também por questões assim de, a gente pode estruturar como questões de poder, normalmente aquele agressor ou ele é de uma classe social diferente, ou ele é mais forte fisicamente falando, ou ele traz algo que seria, colocaria uma questão assim a mais que aquele que sofre a agressão. E quais os tipos de bullying que a gente tem? Então, nós temos o tipo verbal, das agressões verbais, essas agressões verbais elas podem caminhar para uma agressão física, nós temos as agressões também psicológicas, sexuais, então há vários tipos aí que denotam, mas o que caracteriza bem é aquela violência contínua, o bullying é contínuo. Tenente, o bullying é contínuo, e por que os bombeiros decidiram lançar um curso de ensino à distância sobre essa questão do bullying e da saúde mental? Detalha para a gente. Bom, o corpo de bombeiros, a gente tem uma coisa que chama programa bombeiro na escola, que é um bombeiro, realmente da nossa corporação, que inicialmente o intuito era ir até as escolas e prestar assistência e instrução a respeito de primeiros socorros e como agir em casos de emergência, para realmente dar aquela noção para a criança, ah, minha mãe, meu pai está passando mal, ligo 9-3, tem alguém passando mal, o que eu faço? A intenção inicial, e continua sendo essa também, é para passar essas noções de primeiros socorros e como reagir e agir em situações de emergência. Porém, com a presença constante do bombeiro dentro das escolas, foi percebido mais uma necessidade e vê que as crianças, elas tinham esse problema do bullying recorrente. E o bombeiro, estando dentro da escola, ele é mais um agente que pode trazer esse assunto à tona e ser um facilitador para resolver essas questões. Então, foi trazido até o comando da instituição mais essa demanda para que a gente pudesse inserir, já nesse contexto dos primeiros socorros, do atendimento à emergência, essa sensibilização e prevenção ao bullying também, porque o bombeiro, estando dentro da escola, não é possível fechar os olhos para o que está acontecendo. E o bombeiro, sendo uma figura amigável e diferente do pai, diferente do professor, às vezes a criança e o jovem procuravam o bombeiro. E aí, até então, a gente não tinha muitos recursos, né, e acabava até com o auxílio da escola, tentando ajudar aquela criança. Mas agora a gente massificou esse conhecimento e também orientou exatamente o bombeiro educador como agir nesses casos. Essa é uma questão interessante, porque você abre mais um canal de escuta, porque muitas vezes aquela criança, ela não fala o que ela está sofrendo, porque ela não vê uma certa abertura. E aí, com mais um facilitador, isso é possível, ele detalhar, ele contar o que ele está sofrendo, o que ele está passando. E vale destacar, para você que está em casa, o bullying, a gente vê nas páginas policiais, semana passada mesmo, três alunos de uma escola na Bahia acabaram sendo mortos por outro rapaz. E vira e volta, isso está acontecendo com uma frequência que assusta a todos. Por isso também, todo esse destino da sociedade em estar tratando esse tema e dizer que bullying não é mimimi, né, Elinice? Não, com certeza. E a gente precisa de sensibilização, a gente precisa de educação, a gente precisa de informação e preparar esses professores para que possam identificar casos assim. Porque muitas vezes, como eu falei, quem está sofrendo, ele não consegue falar. Ele se isola, ele se fecha, mais ainda, por medo de uma represália ou que ele não tem mesmo um aparato, um repertório para poder, né, expor o que ele está falando, o que ele está sentindo. Ele, muitas vezes, ele não tem isso. Então, a gente precisa de educação, de sensibilização, preparar esses professores para identificar situações assim. Só dessa forma, a gente consegue superar esses casos de violência que acabam acontecendo. Tenente, é assim que a senhora observa? Sim. Inclusive, além desses casos, né, como você citou, a gente atende muita ocorrência de tentativa de suicídio. Geralmente, na maior parte dos casos, são pessoas adultas. Mas aquele comportamento não começou um dia antes. Aquele comportamento, às vezes, começou na infância, na adolescência. Então, o trabalho que a gente iniciou recentemente, há poucos anos atrás, a gente espera que a gente colhe excelentes frutos daqui 20, 30 anos, quando essas crianças, esses jovens, forem adultos. Porque hoje a gente está colhendo frutos de péssima saúde mental de gerações atrás. Então, o que a gente pode mudar hoje para o atendimento de ocorrência e uma melhor saúde mental da população em geral daqui 20, 30 anos? Tudo começa ali na sementinha, né? Tenente, qual é a faixa etária que mais sofre com essa questão de bullying? Então, no Corpo de Bombeiros, a gente desenvolveu esse curso online especificamente para alunos do Fundamental 2. Até por conta de linguagem mesmo. Como é uma plataforma online, às vezes a criança é muito pequenininha, o pai ainda, às vezes, nem inseriu a criança no mundo online. Então, a gente preferiu dar prioridade mesmo para crianças do Fundamental 2, que já têm acesso à internet, já estão bem alfabetizadas. Então, elas conseguem ter o maior aproveitamento desse curso. Que é uma idade que seria o quê? Em torno de 11 anos? 11 a 14 anos. Isso. E você, na prática? Ah, os casos ocorrem, mas abaixo também. Nós temos casos de bullying na educação infantil, no Fundamental 1, 6, 7, 8, 9. Assim, a questão independe disso. Qual que é o motivador? O que que leva a essa prática do bullying? O grande motivo é aquele que é diferente. E ele é diferente porque ou ele tem um comportamento diferente, ou ele tem uma aparência diferente. Então, ele se destaca fora daquele grupo que é padronizado. Então, muitas vezes, ele é perseguido por isso. A questão do peso, o tipo de cabelo. Tudo isso traz esse elemento agressivo aí que é do bullying. É ele ser diferente. Trazendo isso mais pra perto da gente, nós tivemos aí, aproximadamente, há uns 40 dias, um jovem de uns 16 anos que acabou se suicidando. Ele estudava em uma escola particular, aqui até bem próximo, aqui, à Lespe. E foram descobrir que era bullying por conta de homofobia, questões raciais. E essa semana, o pai de um outro aluno anunciou que o filho pediu pra ser tirado da escola. Um filho que também tinha bolsa, assim como esse outro rapaz, porque a saúde dele, mental, não estava conseguindo trabalhar com tudo isso. É muito assustador, né? Sim, porque o que isso mostra? Uma sociedade intolerante, que não aceita a diferença. Que não aceita aquele que é diferente de mim. E são jovens que estão sendo formados, que estão na adolescência, em crescimento. E é muito importante ter a figura, né? Tipo, de exemplos que possam ser seguidos. Porque, muitas vezes, na escola, o bombeiro sendo uma figura externa, porque o professor está todo dia ali, o pai está todo dia ali. O bombeiro é uma pessoa que vem e não vai ter interferência naquele ciclo social. A gente vem de fora. Então, eu acho que, às vezes, a criança e o jovem tenham mais confiança até em se abrir de coisas muito íntimas pra pessoas que não interfiram ali no seu meio social. E ele sabe que o que ele falar pro bombeiro, essa informação vai embora. Diferente da escola, dos amigos, dos pais, né? Que, às vezes, vão ficar fomentando aquilo. O bombeiro, ele é uma figura externa. E, talvez, isso traga mais segurança pra ele se abrir sobre pontos íntimos, talvez. E vocês são procurados pra isso nas escolas? Sim. E o que vocês ouvem? Olha, geralmente, é isso mesmo que ela falou, né? Questões de peso, homofobia, são muito frequentes. E, assim, geralmente, o aluno que ele é mais quietinho, aquele aluno estudioso, diferente do popular do colégio, né? Geralmente, por ser uma figura mais frágil, quando uma pessoa começa a atacar ele de forma agressiva, tanto verbal quanto fisicamente, o grupo vai atrás. E eu lembro muito isso na minha adolescência, assim, que acontecia também. Às vezes, a pessoa que tá praticando bullying, ela tá praticando porque ele quer fazer parte do grupo de quem tá praticando bullying, né? Nem porque ele acha legal ou quer fazer aquilo. Sim. Mas é porque ele quer ser inserido em grupos. O ser humano é assim. E, às vezes, você conscientizar não só a pessoa que tá sofrendo bullying, mas quem tá fazendo, às vezes, é mais eficaz ou tanto quanto eficaz. E falar assim, amigo, que isso, pelo amor de Deus. Tipo, não falar só com quem tá sendo a vítima, mas com quem tá sendo o agressor também. Elinice, como é que você vê, diante de tudo que ela tá falando, e até pra explicar pra quem está nos assistindo, quais são os sintomas aparentes de uma criança, de um adolescente que está sofrendo bullying na escola? Bom, um dos principais pontos que a gente precisa identificar e olhar é a mudança de comportamento. Então, assim, às vezes, era uma criança muito mais falante, expansiva, e ela tá mais retraída, ela tá quieta. Um dos pontos que é importante a gente falar quando ela não quer ir à escola, isso é muito importante, saber por quê, o que aconteceu, né? E é importante que a família tenha esse canal aberto, que essa casa seja uma casa acolhedora, e que ela se sinta acolhida e possa colocar os seus problemas, as suas dificuldades, isso é muito importante, que a família a receba sem julgamento. Primeiro entender o que que tá acontecendo, e aí depois tomar as providências. Mas o comportamento, objetos quebrados, mochila rasgada, régua quebrada, frequente, entendeu? Algo frequente. Então, isso é importante destacar. Isso significa que alguém está fazendo isso pra ele. Sim. Muitas vezes, algum hematoma, alguma coisa que aconteceu, e ele esconde, muitos andam de manga comprida. Então, a gente tem que observar isso, tem que ter esse olhar atencioso, esse olhar cuidadoso. O que que essa experiência diz sobre isso, Trente? Eu acho que as próximas gerações prometem ser muito mais saudáveis, mentalmente, do que as atuais. Porque a gente, como eu falei, a gente tá colhendo frutos, né? E hoje em dia, há 10, 20 anos atrás, a gente nem tinha olhar pra cyberbullying, por exemplo, né? Eu lembro que na minha infância, assim, na minha adolescência, quando era muito comum vazar nudes, né? Das meninas, assim, na escola. Isso era algo, assim... E as pessoas não eram... Esse assunto não se falava, sabe? Era um tabu. E a culpa era sempre da menina, como se ela fosse errada. E, às vezes, acabava com a menina. Tipo, isso aconteceu na minha escola, deve ter acontecido em várias. Acaba com a vida da pessoa. E hoje em dia, não. Hoje já é um assunto que é trazido pra dentro de sala de aula. Que esse é o cyberbullying, né? Exato. Então, a nossa geração, quem é adulto hoje, sofreu todo o bullying digital sem nem saber o que era. Hoje em dia, não. Quando essas crianças forem adultas, elas já vão estar preservadas em relação a isso. Então, o que eu vejo é que a gente plantou a semente hoje, mas o resultado mesmo, tenho certeza que vai ser muito eficaz daqui 20, 30 anos que seja. Principalmente em relação ao cyberbullying. Porque na minha época, nossa, nem existia isso, né? A gente sofria e nem sabia. Lenice, quer complementar? Sim, posso falar do... Pode! Nós temos até um livro nosso, da editora Elo, que fala, são contos, né? Os meus monstros e os seus. E ele tem um conto sobre cyberbullying, que o jovem sofre essa questão do cyberbullying. Então, é algo muito importante. Entrou agora até como lei, no começo desse ano, uma lei tanto do bullying quanto do cyberbullying, como crimes hediondos e que precisam ser investigados e olhados com certo cuidado. Tenente, você falava da questão da geração digital, do nativo digital. Nativo digital nasceu com as telas nas mãos, mas ele precisa aprender muito a identificar essa questão do bullying? Então, na plataforma do Corpo de Bombeiros, os três cursos que tratam sobre saúde mental e bullying, eles são bem básicos. É realmente assim, conceitos básicos, introdutórios, para aquela criança, aquele aluno que nunca teve contato, ou às vezes tem contato dentro da escola, mas não conseguiu absorver. Com a plataforma, ela é bem lúdica. Então, esses contatos, um dos assuntos, inclusive, um dos tópicos é cyberbullying e ele trata de assuntos bem básicos, são tópicos simples, de fácil compreensão. Então, a pessoa acessando ali, em duas horas, três horas de aula, ela consegue já ter um parâmetro total dessa questão de saúde mental e bullying, inclusive com um dos tópicos que é exatamente como reconhecer o cyberbullying, o que fazer, caso isso esteja ocorrendo, e como os pais também podem identificar e tentar evitar essa situação. Quem desenvolveu as três cartilhas? Então, do corpo de bombeiros, a gente tem a parte operacional, a gente tem a parte de produção, de prevenção e proteção contra incêndios e a gente tem também uma diretoria de educação pública. Essa diretoria, ela cuida de toda a parte que diz respeito ao trabalho dos bombeiros educadores e também como que a gente dissemina informação em relação aos assuntos que a gente trata, primeiros socorros, o que fazer em casos de acidentes, enfim, essa diretoria de educação pública através do coronel Diógenes, que hoje ele é o nosso maior as do que diz respeito a ocorrência de tentativa de suicídio e prevenção em relação à saúde mental em geral e ele juntamente com essa equipe da educação pública e bombeiros educadores desenvolveram esses três mini cursos de duas, três horas aulas exatamente para construir uma base bem sólida de conhecimento desde a criança até o pai e o educador. Eu quero destacar que aqui na casa, na Assembleia Legislativa de São Paulo, nós temos dois projetos de lei que tratam do assunto. Nós temos o projeto de lei 330 de 2024 que determina que os estabelecimentos de ensino informem as ocorrências ou indícios de bullying praticados contra seus alunos à autoridade policial e ao Conselho Tutelar Estadual. Essa proposta de autoria dos deputados, o delegado Lin e também do deputado Rafa Zimbaldi. Um segundo projeto nesse sentido tramita também aqui na Lespe que é o projeto de lei 549 que estabelece diretrizes efetivas para prevenção e combate ao bullying e também ao cyberbullying em instituições de ensino particulares, públicas, clubes e agremiações recreativas. Esse PL, esse projeto de lei é de autoria da deputada Solange Freitas. é muito importante os parlamentares se voltarem para esse problema, não? Sim, com certeza. Ainda mais que você colocou essa questão desse plano, dessa nova lei, a prevenção. Então, assim, a prevenção, sem dúvida, é um elemento determinador. E como que a gente faz essa prevenção contra o bullying? A gente pode trabalhar a questão da literatura. Porque a literatura, ela permite com que esse jovem, ele tenha acesso a comportamentos que muitas vezes ele não iria desenvolver aquele comportamento. Mas ele sabe como aquilo acontece. Então, ele pode se colocar no papel até mesmo de um agressor, de uma vítima, de um espectador. Ele pode experimentar isso. E isso permite com que ele desenvolva ali um repertório que vai trazer, quando ele tiver um contato real com o que está acontecendo, ele sabe como se comportar. Ele sabe identificar o que está acontecendo. E ele pode chamar as autoridades, ele pode chamar o bombeiro na escola, ele pode chamar ali o orientador educacional e expor aquela situação. Então, a literatura, ela permite que a gente faça, a gente tenha essas vivências que muitas vezes no dia a dia a gente não experimenta. Mas a partir dela a gente pode conhecer e experimentar. Pela experiência que vocês têm, que vocês dominam, ainda há uma lacuna muito grande nessa questão dos educadores entenderem e aceitarem que existe o problema. Porque esse, ao qual eu me referi ainda há pouco, do garoto que se matou, aí a escola vai, não, nós estamos fazendo, mas na prática o que acontece é que não está fazendo, porque o outro acabou pedindo para sair da escola, porque continuava sofrendo. como é que é essa questão de uma espécie de uma tela que se põe à frente do problema, tapando o problema? Como é que vocês veem isso? E o risco disso? Bom, as salas de aula, infelizmente, estão cada vez mais cheias. Então, acredito que é muita carga só em cima do professor também identificar e resolver essas situações. O bullying, ela é uma questão social. Então, jogar isso tudo nas costas da educação, acho que não é justo. Nós, sociedade, pais, amigos, professores, tios, primos, quem quer que seja, todos nós estamos envolvidos nessa questão. E aí, um professor que já tem uma carga horária pesada, com quatro, cinco, seis salas de aula, é difícil ele identificar, principalmente se é um aluno que sempre foi quieto. Se ele sempre foi quieto e ele sempre continuou quieto, é difícil identificar. Às vezes, só quem conhece mesmo profundamente aquela pessoa, um amigo mais próximo, pai, a mãe, um tio. E o bombeiro, ele vindo de fora, eu acho que é como se ele abrisse um quarto escuro, abrisse uma luzinha. E aí, aquela criança que não consegue pedir ajuda no contexto que ela está, ela fala, não, se eu não consigo aqui, aqui já está muito lotado, eu consigo uma saída de emergência por ali. Então, acho que é muito injusto essa carga social do bullying recair só em uma parcela da sociedade. Todos nós somos responsáveis. Sim. E a gente pensar na construção de uma escola inclusiva, realmente inclusiva, que traga essas diferenças, que traga e valorize a diversidade. Porque a partir do momento que ele valoriza a diversidade, ele valoriza o diferente, ele não abre caminho para o bullying, porque eles estão integrados, eles estão inseridos, realmente, naquele grupo. Então, a gente falar do bullying e a gente falar também de valorização da empatia, do respeito. Então, a gente colocar atividades nesse sentido que favoreçam esses tipos de comportamento, que ele tenha essa visão mais empática com o outro. Tenente, a senhora falou que não pode jogar tudo para a escola, para a mão dos educadores. Tem que começar em casa? Com certeza. E, às vezes, o bullying começa dentro de casa. Às vezes, piadinha de tio, piadinha de primo. Às vezes, a gente tem essa noção que o bullying é algo escolar. E não necessariamente. Às vezes, o aluno traz para a escola muitos casos de até violência que acontecem dentro de casa. Então, é uma via de mão dupla. E, eu acredito, principalmente, essas novas gerações já estão aprendendo que nem tudo que vem da família é saudável. Nem toda brincadeira do tio, nem toda brincadeira do pai é legal. E, às vezes, quem vai trazer essa luz é a escola. E, vice-versa. Às vezes, o pai vai ouvir alguma história do filho e fala, não, não é normal isso acontecer na escola do meu filho. Então, é uma via de mão dupla, realmente. Eu, quando criança, tinha uns 10, 12 anos, eu sofria muito bullying do meu irmão por questões de gordofobia. Ah, cada vez mais gorda. Ah, cada vez mais gorda. E era uma brincadeira. E, hoje, a gente sabe que não era brincadeira, né? Sim, sim. E quantos casos a gente vê que leva na situação do sobrepeso, né? Aquela jovem, normalmente, mais sobre a menina, né? Que isso recai. Mas, e leva ela, assim, a atitudes drásticas mesmo de tentar diminuir esse peso. Sim. E, como eu te falei, da questão da literatura, nós temos até um livro, né? Ana Bola e Outras Histórias Corajosas, que é um dos contos e fala sobre a gordofobia da Ana Bola. E ela é uma menina que veio do interior para morar na cidade grande e veio para uma escola nova e um dos primeiros na apresentação dela, ela fala eu sou Ana Paula. Aí, lá no fundo, ela já escuta ah, mas está mais é para Ana Bola, né? E como ela trabalhar isso? E é interessante que ela vai, que ela luta. Aqui tem uma mensagem que eu acho tão bonita que daí tem a ver também com o projeto de vocês, ó. Ser corajoso é ir atrás do que se quer alcançar. não há como saber se vai dar certo. O negócio é acreditar. E ela faz todo o revés dessa história. E aí tem aquela história do sentir diferente, porque todas as meninas são magras, eu não era. Todo mundo gostava de correr, de fazer exercício físico, eu já era mais preguiçosa. Então, tudo isso. Daí você acaba apelando para a época medicamentos laxativos, porque você comia e perdia. Então, isso é a saúde mental da criança, do adolescente, né? Que vai repercutir durante o resto da vida dele, né? Às vezes a pessoa foi um dia gorda, já emagreceu, mas por ela ter sofrido gordofobia lá na infância, ela vai carregar isso a vida inteira. E nunca vai estar satisfeita, nunca vai se aceitar da forma que é. Mesmo isso tendo acontecido, às vezes, há 30, 40 anos atrás. É uma cicatriz como se fosse real mesmo, que vai ficar para o resto da vida da pessoa. E uma outra questão que a gente tem hoje, até em função de toda a abertura que a gente vem vivendo na sociedade, é a questão da homofobia, né? As pessoas que não têm ou que não são héteros ou que são homos e que isso hoje já é muito mais comum, essa aceitação, só que é uma aceitação entre aspas, né? Não é uma coisa unânime, seja em casa, no grupo social ou na escola, né? Isso mesmo. E para o indivíduo, já é um elemento difícil ele se aceitar. E aí o grupo que também não reforça isso. Então, por isso que quando a gente fala de uma escola mais inclusiva que permita essa diversidade, a gente abre um caminho muito grande para as pessoas e que não entrarão em sofrimento, que não terão a sua saúde mental abalada. Tenente, eu gostaria, inclusive, de que nós passássemos agora em nosso vídeo para que quem está em casa acompanhe tudo que a gente tem dessa plataforma de educação de ensino à distância dos bombeiros sobre esses cursos de saúde mental e prevenção ao bullying. Gostaria que a senhora falasse um pouco. Então, a gente tentou fazer de uma forma que fosse bem lúdica, porque, realmente, falar sobre isso no ambiente de escola, a criança já fica lá de segunda a sexta-feira, né? Olhando para a mesma tela, às vezes, para o mesmo professor. Então, a gente tentou trazer algo que fosse mais lúdico e atrativo aos olhos, né? Para que, realmente, a pessoa fizesse isso sem peso. É rapidinho, duas, três horas de aulas, a pessoa consegue ter um panorama geral e a gente, então, ao máximo, prender a atenção dessa criança, desse jovem, que a gente sabe que é difícil. Vocês, inclusive, lançam o jogo para atrair, para que ele exerça. É, para não parecer que está fazendo uma prova, né? Não, é um jogo, está tudo certo, só para se divertir mesmo. Esse é para educadores. São os mesmos tópicos, os mesmos assuntos, porém, com uma linguagem diferente. Então, com o jovem, a gente vai falar como jovem e para o adulto, a gente vai falar como adulto. E é legal falar que educador não necessariamente é o professor, que a gente fala, professor, professor, professor. Pô, às vezes, é a moça que trabalha na cantina, que também fica ali com aquelas crianças tendo contato direto, é um inspetor de alunos que está ali naquele recreio, naquele caos, observando tudo, é o segurança da escola. Então, quando a gente fala educador, todo mundo que trabalha no contexto da escola e o professor, às vezes, ele já até tem esse conhecimento, já está até careca de saber, mas a gente quer focar nas pessoas que não têm esse conhecimento direto. Como eu disse, o segurança da escola, a tia da recepção, quem puder, quanto mais pessoas envolvidas no meio da educação tiverem esse conhecimento básico, é melhor para todo mundo, principalmente para a criança. Olha, mas é riquíssimo, né? O curso. Seja para os pais, para os educadores, quanto para as crianças. Elenice, você conhecia essa plataforma? Não, não conhecia, não. Fiquei encantada. Eu vou entrar para ver. E recomende também. Qual que é o acesso? O acesso é educacãopublica.corpodebombeiros.sp.gov.br. Ali o cadastro, ele é com CPF e senha, então ele é um curso que é do Corpo de Bombeiros de São Paulo, mas qualquer pessoa no Brasil pode acessar. Hoje a gente conta com 50 mil inscritos, mais ou menos, e a gente tem outros cursos também, tanto de primeiros socorros, como eu havia dito, como reagir e agir em situações de emergência. O do bullying e do de saúde mental foi o que a gente lançou mais recentemente em primeiro de agosto, mas esses outros cursos são todos permanentes na plataforma, então o dia que conseguir, a hora que puder, são bem rápidos. Esses duas, três, quatro horas, a aula a gente já consegue concluir um curso já. Elenice e Tenente, eu gostaria que nós falássemos mais sobre o cyberbullying, principalmente por conta das redes sociais. Como constatar isso, como detectar, é possível prevenir dentro de casa? Dentro de casa, o que a gente pode fazer com os pais, como eu te falei, é esse olhar mais atento, perceber o que a criança acessa, o que ela assiste, esse é um dado muito importante, que ele possa ali o tempo todo. Ah, mas estou monitorando. Sim, é uma criança. A criança precisa desse olhar atento. Ah, mas eu estou invadindo a privacidade. Não, não está invadindo a privacidade do seu filho, você está tendo cuidados com o seu filho. Então ele precisa, ele não tem autonomia para frequentar e gerenciar uma rede social ou acessar a internet de forma livre. Ele precisa ter cuidado. Que faixa etária você está falando isso? dessa fiscalização mais presente dos pais? Olha, Renata, a gente há algumas divergências aí, mas eu acredito no monitoramento aí desde pequenininho até mais seus 15, 16 anos aí. A gente precisa ter, para isso, essa abertura, esse acolhimento. Essa criança saber que ela pode conversar com a família, que não vai ser julgado, não vai ser condenado. Então tem que ter uma abertura. Entende? Pode repetir a pergunta? Perdão? Em relação a essa questão do cyberbullying, como que é possível os pais tratarem do assunto em relação às redes sociais? Se é necessário ficar fiscalizando, como fazer isso? O que a gente percebe mais é que, por exemplo, nas gerações pré-internet, existia uma separação muito clara do que era vida real, do que realmente me afetava fisicamente e do que era virtual. Então, antes, quando você desligava o seu computador, você saía da internet, você realmente saía daquele mundo e aquilo não te afetava mais. Só que as crianças, hoje em dia, é o mesmo mundo. Tanto o mundo real quanto o mundo virtual, não existe separação para elas. Então, o que dói no virtual, vai doer no real. A gente, com uma cabeça mais antiga, consegue desligar a tela do computador e falar, isso aqui para mim acabou. Para eles é a mesma coisa. Então, não diminuir a dor do cyberbullying. Não é porque ele é cyber, não é porque ele está dentro da tela que ele é menos importante ou ele dói menos do que um empurrão. Para as crianças e jovens de hoje, é a mesma dor, porque esse mundo é o mesmo, virtual e real para eles estão no mesmo patamar. E como levar à escola essa questão do cyberbullying? Se os pais detectam isso dentro de casa? Bom, o corpo de bombeiros, ele serve como mediador. Então, às vezes, se a família não tem um bom relacionamento com a escola, às vezes a criança ou o próprio pai pode procurar o corpo de bombeiros como uma forma de mediação. Mas as providências administrativas, mas por parte das crianças, que é o que o bombeiro tem mais contato, que ele está ali na hora da aula e às vezes o pai só busca ou leva. Então, geralmente, 99% do contato é direto com a criança. Mas todas as ações administrativas, quem vai tomar realmente é a direção da escola, servindo o bombeiro como mediador e ponto de segurança ali em formação daquela criança. A escola tem o papel importante de trazer luz a essa informação, explicar o que é o cyberbullying, explicar isso, de que forma afetam as pessoas. Então, é o papel dela trazer essa discussão para a sala de aula, para que eles entendam o que eles estão fazendo, para que eles tenham também uma curadoria do que estão assistindo ou do que não devem assistir. Então, toda essa discussão tem que ser feita no âmbito escolar. É preciso ativar essa consciência. Sim, sim. E ela tem que ser ampla, né? Seja em casa, na escola, nos clubes, até como a própria lei diz também. Sim, sim. E como a gente havia falado, né? Às vezes, a gente fala bullying foca muito na vítima, na vítima, na vítima. Mas, às vezes, a criança e jovem que ele sofre bullying, ele pratica com outra pessoa. Então, não é só uma linguagem de vítima, é falar com o agressor e tentar fazer ele enxergar que o que ele está fazendo não é certo. Não só, às vezes, a gente fica, ai, a vítima, ai, coitado. Mas, a linguagem tem que ser com o agressor também, de explicar para aquela criança, aquele jovem, que aquele caminho não é o correto. Sim. E, diante disso, como é que a gente pode trabalhar a saúde mental agora a médio e longo prazo, seja de crianças ou adolescentes? Lenice. Como que a gente poderia trabalhar nesse sentido? no colégio, nas escolas, a gente poderia trazer algumas atividades que poderiam trabalhar, como eu até já havia comentado, a questão da autoestima. Nós temos cartas de apreciação que daí eles trocam entre eles, trazendo o que é de positivo, aquele meu amigo, o que ele tem de bacana, o que ele faz, que muitas vezes aquele amigo não percebeu isso nele. Mas o olhar do outro vai trazer esse elemento positivo. Então, nós temos, a gente pode trabalhar com o role-playing também, que seriam esses pequenos cenários, essas práticas, esquetes, onde ele vai também ali ter várias posições de agressor, de vítima, para ele poder conhecer e experimentar esses elementos. E, sem dúvida, também a presença do psicólogo. A presença do psicólogo na escola é fundamental. Que vai trazer esse olhar mesmo ali, essa preocupação com a saúde mental, esse cuidado com esses alunos. Isso é muito importante. Bom, e uma coisa legal, isso que você falou, de trazer outras atividades. Quando a gente entra na escola trazendo atividades totalmente diferentes que eles lidam, às vezes aquela criança que nunca se sentiu incluída se descobre que é muito boa em algo e acaba sendo incluída novamente no grupo. Então, é tão maçante essa época de escola, matemática, português, ciências. E quando a gente traz uma atividade diferente, às vezes até em forma de brincadeira, como primeiros socorros e atendimento à emergência, é uma grande brincadeira. É uma forma de inserir todos num contexto diferente da escola. E, às vezes, aquela pessoa que sempre se sentia excluída ou não se via fazer parte de algo, se sente que agora ela faz parte de algo. Ou ela se descobre muito boa em algo e acaba se destacando em algo que ela não teria se destacado na vida normal de escola, como ela já estava acostumada. Então, trazer esses ambientes diferentes e essas atividades fora da escola é uma maneira muito legal da pessoa se sentir inserida num grupo. E essa questão é tão importante sobre a saúde mental das crianças, adolescentes e adultos que hoje isso precisa fazer parte do currículo e se tornar uma atividade rotineira e não apenas esporádica quando acontece alguma coisa grave, seja na escola nos arredores, né? Sim, sim, com certeza. E nós temos, como eu havia colocado para você, até mesmo ali da educação infantil. Há toda uma preocupação da relação dessas crianças com ela mesma, com o outro, com o professor, como que ela vai se enxergar, como que ela vai se ver naquele momento que ela está ingressando na escola. Ela sai daquele espaço da casa, daquele ninho, e entra ali e tem mais 20 amiguinhos e aí, como que é? Como que se dá esse contato, essa relação? Então, a gente tem que ter esse olhar também atento para a saúde mental, porque a gente normalmente vai falar de saúde mental lá no Fundamental 2, ensino médio e tal. Não, mas a gente precisa ter esse olhar cuidadoso ali desde esse início que ela entra na escola. E a família só vai falar isso de verdade sobre saúde mental quando o adolescente já está virando adulto, pode passar por alguma crise de ansiedade ou depressão, mas em relação a isso esqueceu tudo que ficou para trás, ou simplesmente omitiu. E eu gostaria que você pegou um livro e fala para a gente. Então, esse que eu gostaria de falar, nós temos, no grupo Ela Editorial, nós temos dois selos, a Ela Editora e a Perabuque Editora, e a Perabuque, ela fala, ela vai trazer muito sobre os temas socioemocionais. e esse aqui Eu Não Morsigo é bem esse aí da Terra Idade. É esse gatinho que ele tem os outros, né, aqui os irmãos que conseguem, ó, subir na árvore, na árvore, perdão, e ele Eu Não Morsigo. Então, vários momentos ele coloca isso, os irmãos, vem, ah, você consegue, vem, pula aqui, você faz isso, você vai subir na mesa, olha como é fácil, ai, não acredito que você não consegue. E aí a gente pode fazer uma correlação com uma pessoa, uma criança deficiente, por exemplo. Sim, com certeza, aquela criança, né, que tem uma dificuldade, uma dificuldade de aprendizagem, né, uma dificuldade de relacionamento, né, então mostra, e a literatura, como eu te falei, ela permite, né, que a gente traga esses olhares diferentes para o nosso dia a dia, que a gente possa ter essas experiências diferentes aí na nossa vida, né, ampliar o nosso repertório. Tenente, qual que é a importância da literatura infantil abordar esses assuntos? Nossa, eu acho que é exatamente conter a atenção da criança, né, porque às vezes a gente chegar e falar, nossa, a gente é adulto, chato, né, mas quando ela tem uma visão lúdica e diferente, esse assunto, ele é mais palatável para a criança e para o jovem, né. Por isso, mais uma vez, a importância de sair desse ambiente de sala de aula, vamos aprender uma coisa diferente, vamos fazer um jogo diferente, chega de matemática e portuguesa, vamos aprender agora a fazer reanimação cardiopulmonar. Isso abre a mente da criança, é um cérebro molinho em formação, então o máximo de coisas boas que a gente puder inserir ali de forma palatável é melhor, um adulto lá, paradão, chato assim, até a gente é difícil prestar atenção, imagina uma criança, então é muito, muito, muito legal, quanto mais abertura tiver a escola para a gente inserir aulas e temas diferentes, é o melhor máximo possível para a aprendizagem. É isso que pode ser feito para quem ligou a TV agora, para quem nos acompanha, chegou agora, o que é possível fazer para o bullying não virar caso de polícia? Acho que a primeira coisa é não deixar essa bola de neve crescer, então a partir do primeiro momento, dos primeiros sinais, já pode dar na raiz, e assim, muitas vezes, seja do agressor ou da vítima, ou da vítima, e muitas vezes, a gente fala, não, beleza, conversa, 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 tem um ponto que a gente tem que ser firme também, porque, a compreensão, a conversa legal, é legal, mas, poxa, chegou no nível de agressão, se você está no nível que você está agredindo uma pessoa, então a conversa com você tem que ser mais séria, então nós, como adultos e responsáveis, a gente tem que falar no nível que aquele jovem, aquela criança está, é legal a conversa, é legal a conscientização, beleza, mas na hora que esse bullying está evoluindo, o pulso tem que ser mais firme, não dá para a gente ficar conscientizando uma pessoa que já está à beira de cometer um crime, tem que ser mais rígido, por isso as linguagens diferentes. Qual a sua orientação como pedagoga? Que uma escola, que essa escola seja mais inclusiva, que essa escola aceite a diversidade, o respeito às diferenças, à tolerância, que isso possa ser discutido no dia a dia dessa escola, porque a partir do momento que você abre e acolhe verdadeiramente o diferente, você esvazia o ato de bullying. Algum outro livro você gostaria de comentar? Temos, temos sim. Aqui, meu amigo marciano, esse que é diferente de mim, então, esse respeito às diferenças, esse meu amigo que tem anteninha, esse meu amigo que é verde, então, assim, como que eu aceito ele, como eu trabalho, como eu me relaciono com esse que é diferente de mim, né? Então, isso também é muito importante, o respeito às diferenças. Temos tempinho para mais um. Temos mais um. Então, aqui, com o Dudu e sem Dudu, é a naninha. O Didi, ele não sabe se vai levar o Dudu para a viagem, que ele está com medo de sofrer bullying dos amigos, os amigos fazendo chacota dele, então, esse aqui também vai falar sobre isso, se ele leva ou não leva a naninha para o acampamento. Hoje, no Alespe Cidadania, nós falamos sobre o bullying, a saúde mental das crianças e também dos adolescentes. Nós agradecemos muito aqui a participação da pedagoga Elenice Mendes. Muito obrigada. Qual que é o site da livraria? Por favor. Eloeditora, www.eloeditora.com.br. Elo com dois L's? Não, com L só. Com L só. E da tenente também, a tenente Olivia Caso, que é portavoz do Corpo de Bombeiros e que veio expor aqui essa plataforma de ensino à distância do Corpo de Bombeiros, por favor, só repete todos os cursos que nós temos lá e o site. Queria agradecer mais uma vez. Os nossos cursos, eles são de primeiros socorros e como agir e reagir em casos de emergências. Emergência grande, princípio de incêndio, acidente de trânsito, entre outros. E em relação à prevenção do bullying e saúde mental, nós temos três cursos que são o mesmo tema, mas separados para pessoas diferentes. Então, a gente tem a prevenção para crianças, para os pais e para os educadores. e o site é educaçãopublica sem acento, educacalpublica.corpodebombeiros.sp.gov.br Muito obrigada. Eu que agradeço, senhora Luiz. Eu que agradeço o convite. E a você, obrigada pela sua audiência. Hoje, falamos sobre um assunto muito importante, a questão do bullying, principalmente para crianças, adolescentes e jovens. Obrigada pela sua audiência. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto